com Isael Espíndola, que tem informações pra gente do boletim da Covid aqui de Três Lagoas neste final de semana. Vamos atualizar os dados agora com Isael. Isael, neste final de semana a gente viu aí muitas famílias postando nas redes sociais que perderam alguém querido, algum amigo faleceu, muitas famílias em luto. Enfim, a situação bastante triste. A gente encerrou março, conforme a gente viu na reportagem da Tati, com dados alarmantes, com muitas mortes registradas. E abril, infelizmente, começou também de maneira muito triste aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta segunda-feira, 5 de abril. Se março foi um mês trágico, abril também começa com números alarmantes e de muita tristeza, viu, Ana? 534 pessoas foram confirmadas positivas para a Covid-19, de acordo com o Boletim Epidemiológico de sexta até domingo. 534 pessoas foram infectadas, 20 pessoas, infelizmente, perderam a guerra para a Covid-19. Vamos então aos dados? Bom, o Boletim Epidemiológico de domingo confirmou 92 pessoas confirmadas positivas, totalizando, assim, 10.510 casos da doença aqui em Três Lagoas. Foram quatro óbitos. Uma mulher de 65 anos, ela tinha insuficiência renal crônica, ela faleceu no dia 30 de março. Uma mulher de 63 anos, hipertensão arterial e também diabetes. Ela faleceu no dia 31 de março. Uma mulher de 68 anos, essa não tinha comorbidades e ela faleceu no dia 3 de abril. E olha só, uma mulher de 32 anos, ela tinha obesidade e ela faleceu no dia 4 de abril. No sábado, foram 188 pessoas e registrou sete óbitos. Um homem de 77 anos, sem comorbidades. Uma mulher também de 77 anos, essa tinha hipertensão arterial. Uma mulher de 72 anos, hipertensão arterial, diabetes, obesidade e também cardiopatia. Ela faleceu no dia 2 de abril. Um homem de 58 anos, com hipertensão arterial. Um homem de 45 anos, sem comorbidades. Um homem de 44 anos, com obesidade. E um homem de 67 anos, que tinha hipertensão arterial. Na sexta-feira, que foi feriado, Três Lagos registrou 254 casos confirmados. E veja só os números. Nove óbitos. Uma mulher de 62 anos, sem comorbidades. Um homem de 80 anos, hipertensão e diabetes. Um homem de 59 anos, também com hipertensão e diabetes. Um homem de 65 anos, esse tinha hipertensão arterial. Um homem de 58 anos, sem comorbidades. Uma mulher de 68 anos, essa tinha doença pulmonar obstrutiva. Uma mulher de 70 anos, hipertensão arterial. E uma mulher de 51 anos, sem comorbidades. Pois é, Ana, os números ainda mostram casos ativos aqui em Três Lagos, muito alto. Como eu comecei o início da minha participação, só neste final de semana, de sexta até domingo, foram 534 pessoas confirmadas para a Covid. 20 pessoas morreram. E graças a Deus, 195 pessoas se recuperaram da doença. Ainda é um número muito baixo de pessoas que vêm se recuperando da doença. E cada vez mais pessoas, jovens, falecendo por conta da Covid. Como eu disse, uma mulher de 32, um homem de 44, um homem de 45 anos. Infelizmente, a doença não dá descanso. E é preciso, sim, se prevenir. E o melhor remédio, a melhor vacinação que nós temos até que chegue aos grupos prioritários é o uso de máscara e evitar aglomeração.